Olá estudante, como é que você está? Tudo bem? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa, começando em linhas e entrelinhas, compreendendo textos em língua portuguesa. Como você já está habituado, é necessário separar o material para a aula de hoje, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha e apontador, além de caneta e também um dicionário. Coloque também a data relativa ao dia de hoje, a disciplina, deixe tudo certinho aí para nós começarmos a aula. Eu vou deixar um tempo para você fazer isso e na sequência eu iniciarei a aula. Até lá! Música Música Então vamos para o início da aula. Na aula de hoje, eu trouxe para você aquele título Curitiba, cidade que tem história e de gente que produz história. Você vai entender melhor o porquê desse gente que produz história. Quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos, ternura pelo que é e respeito pelo que pode vir a ser. Aí a frase do Luiz Pasteur, para nós fazermos aquela reflexão inicial com a qual você já está aí acostumado ou acostumada. Certo? Então vamos, aqui é mais uma frase. Vamos à leitura de uma bela crônica cuja história se passa nas ruas da capital paranaense. Então você vai conhecer um texto hoje, talvez seja até o conheça, mas acredito que pouca gente conhece essa linda história que se passa em uma localidade aqui, em uma região aqui da capital paranaense, portanto, daqui de Curitiba. Valeu. A essa história, a essa crônica que eu estou me referindo. Sabiá de Guerra, do escritor Luiz Henrique Peranda. Acompanhe comigo a leitura, então, desse texto? Não sei, era como se disputassem o mesmo trono na natureza, a criança e a ave, o canto de um sabiá pela manhã lembrando um chamado de guerra, uma convocação ao combate. Os meninos o ouviam e já saltavam apanhar a cetra, botar no ombro, a espingar a depressão, os chumbinhos esquentando no bolso. Corriam sondar a arapuca armada na tarde de ontem, aquele pequeno prisioneiro na neblina. O que fazer com ele? Soltá-lo ou submetê-lo? Não, os meninos não tinham o céu, mas decidiam que destino dar aos pássaros. Hoje vocês vão dizer que não, e realmente as coisas mudaram. O convívio entre crianças e passarinhos se tornou raro. São mínimas as chances de confronto. Por isso, me espantei ao encontrar, semana passada, na Santos Dumont, a pracinha do amor, um menino debruçado sobre o cadáver de um laranjeira. Já tinha visto piar por ali antes, andando de bicicleta ou jogando bola sozinho, praticando embaixadas, driblando uma zaga de vento. Devia ter dez anos, não mais que isso. E quando nos cruzamos, sustentamos o olhar por uns quatro, cinco segundos, uma eternidade para a concentração infantil. Eu estava curioso em ele, logo vi, ansioso para falar comigo, revelar algum prodígio. Oi, eu o cumprimentei, e ele me respondeu circunspecto. Oi. Era óbvio que vivia um momento solene e fazia questão de demonstrá-lo. Era fácil ler em seu rosto o respeito que sentia pela morte estendida diante de nós. Perguntei o que tinha acontecido com o passarinho e, sem rodeios, ele falou. Morreu. Fiquei quieto e me mantive assim por um bom tempo, na esperança de que ele me explicasse como e por que o bicho havia morrido. Queria que me apontasse um culpado, me contasse a história de um crime, pois aquele também parecia ser o seu desejo. O menino entendeu o meu silêncio e as minhas intenções, mas tudo o que disse foi. Não fui eu. Continuei na minha, embora tivesse mais perguntas engatilhadas. Por exemplo, o que o menino planejava fazer com o sabiá? Enterrado? Ele me ouviu, sem olhar para mim. Puxou do bolso uma fita vermelha, bem fina e cacheada, dessas de enfeitar presente. Com a fita, enlaçou uma das pernas do animal. Enquanto dava o nó, com delicadeza, respondeu. Não, não vou enterrar. Levantou-se, limpou a calça gasta, o pó dos joelhos, apanhou o sabiá amolecido, aquele pescoço pendurado e tão triste, e o escondeu dentro da jaqueta de nylon. Depois assoprou a penugem presa entre seus dedos e anunciou, muito sério e seguro. Vou para casa, ressuscitar esse passarinho. Consegui disfarçar a minha surpresa, mas não a minha incredulidade. Que saber como ele faria aquilo é segredo, rebateu o menino. E aí, a pergunta, duas perguntas para você responder aí. Será que o menino conseguiu realizar aquilo que pretendia? Você percebeu aí que até onde nós lemos ali, o narrador conta que encontrou um garotinho ali numa região central, na região da cidade de Curitiba, é que estava com um passarinho morto nas mãos. E a intenção desse garoto era ressuscitar esse passarinho, ou seja, fazer com que ele revivesse. Então, será que ele vai conseguir fazer com que isso aconteça? Lembrando que nas histórias, em literatura, tudo é possível, certo? Então, olhem, como você imagina o final dessa história? Como é que será o desfecho dessa narrativa que você está lendo comigo? Parou para pensar aí? Então, vamos verificar como é que a história vai ser concluída, como é que ela acabará. Acompanhe comigo aqui. Mas me pediu atenção. Se nos próximos dias eu avistasse algum sabiá laranjeira voando pelo centro de Curitiba, com uma fita vermelha na perna, eu saberia que o procedimento havia dado certo. Não sei se funcionou e repasso a vocês a minha expectativa. Duvidei dos poderes do menino, confesso. Mas isso não significa que eu não esteja torcendo por ele. É um milagre que espero sem ansiedade, sem fé, sem preocupação, mas com sinceridade. E torço para que, na madrugada de amanhã, ou depois, ou ainda mais tarde, daqui a mil anos, tanto faz, aquele mesmo sabiá me acorde no meio da noite, com o seu doce canto de guerra, sua voz de flauta pronunciando novas luzes e lutas, num mundo onde os meninos ressuscitam passarinhos. Então, aí a conclusão dessa crônica é do Luiz Henrique Pelanda, que é um autor paranaense que gosta muito de escrever, ambientando as suas histórias na cidade de Curitiba. Então, existem várias crônicas dele que se passam aqui na capital paranaense. Gostou da história? O final que você imaginou bateu com o final da história, se aproximou ou não, ficou totalmente diferente? Agora chegou a sua vez de responder as questões acerca desse texto que nós acabamos de ler. Agora é com você. Vamos à primeira questão? Então, olha. Quando o narrador utiliza o pronome vocês, ele está se dirigindo A. Aos meninos que matavam passarinhos. B. Aos pais dos garotos. C. Aos leitores. D. Aos passarinhos. Então, nós temos aqui o fragmento. Acompanhem comigo aqui. Era tão comum o menino matar passarinho. Hoje vocês vão dizer que não. Mas era. Entre meninos e passarinhos, parecia haver certa atração ancestral. Uma inveja recíproca. Uma dor que vinha de longe e com tanta força que não podia ser relevada. Então, ali, nesse fragmento, eu quero que você, então, assinale a alternativa correta, referente ao pronome vocês. Agora, é com vocês. Já volto. Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A resposta é aos leitores. Percebe-se ali que ele está conversando, o narrador está conversando com os leitores, no plural mesmo. Ok? Por isso ali é a alternativa C. A próxima questão, questão 2. Pensando na cronologia da narrativa, é correto dizer que os meninos do fragmento 1 e o garoto do fragmento 2 são contemporâneos? Justifique sua resposta. Então, o que quer dizer contemporâneos? Quer dizer, é correto dizer que eles vivem aí na mesma época? Sim ou não? E por quê? É isso que eu quero que você responda para mim ali. Então vamos à leitura dos dois fragmentos aí. Não sei, fragmento 1. Agora ali o fragmento 2. Então, no fragmento 1 nós temos ali os meninos aos quais o narrador se refere. E no fragmento 2 nós temos o garoto ali que disse que levaria o sabiá para casa para tentar ali ressuscitá-lo. Ou melhor, ele nem disse que tentaria, ele disse que faria isso. Ele disse que ressuscitaria o animalzinho ali. Pois bem, responda para mim aquelas questões ali e na sequência eu volto com a correção. Música 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 Então vamos checar as respostas ali. Não, os meninos do fragmento 1 são do passado, provavelmente da época em que o narrador era criança. Já o garoto do fragmento 2 é a pessoa com quem o narrador interage na sua vida adulta. Você percebeu essa diferença de época entre o momento em que viveram ali os dois garotinhos, citados pelo narrador, os dois garotinhos, os meninos citados pelo narrador e o momento, a época em que o narrador encontrou com aquele garotinho ali que estava ali circunspecto com o sabiá morto nas mãos. Há uma diferença de tempo entre os dois garotos, ok? Muito bom, então vamos à próxima questão, questão de número 3. De acordo com o que se tem nos dois fragmentos, é correto dizer? Então são os mesmos fragmentos da questão anterior. Você vai analisar novamente esses fragmentos aí, vai me dizer o que é correto dizer. A. Que os garotos de diferentes épocas tinham relacionamentos semelhantes com o sabiás. B. Que somente o garoto do fragmento 2 queria matar o sabiás. C. Que os meninos do fragmento 1 capturavam os pássaros e depois os soltavam. E D. Que o menino do fragmento 2 teve compaixão por um sabiá. Escolha a alternativa que você julga ser a correta e daqui a pouco eu volto com a correção. Música 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 Vamos checar então a resposta. Alternativa D. Que o menino do fragmento 2 teve compaixão por um sabiá. Porque ele queria ressuscitá-lo. Ele ficou com dó daquele pássaro ali que ele encontrou, muito provavelmente morto. A alternativa A. Que os garotos de diferentes épocas tinham relacionamentos semelhantes com o sabiás. Semelhantes quer dizer parecidos. O narrador deixa claro que o relacionamento entre esses garotos de épocas diferentes. Esses garotos e esse garotinho do momento atual em que ele narra. Do momento em que ele interage com o garoto. Tinham intenções diferentes. Os garotos do passado queriam caçar, matar sabiás. Era hábito matar e prender pássaros. Ao passo que o garotinho ali com quem ele conversa queria trazer o pássaro à vida. Fazer o pássaro reviver. B. Que somente o garoto do fragmento 2 queria matar sabiás. Não, ele não queria matar sabiás como já foi esclarecido. E. C. Que os meninos do fragmento 1 capturavam os pássaros e depois os soltavam. Em momento algum o narrador diz que eles soltavam. Diz que eles capturavam, mas não diz que eles soltavam esses pássaros. É importante você prestar atenção aos detalhes do texto. Para escolher a resposta correta. Ou para deixar de entender, de compreender a história na sua íntegra. Certo? Então vamos adiante para mais uma questão aqui. A questão de número 4. Aqui eu vou tratar de ortografia nessa questão. Então lá. Complete as lacunas com mais ou mais. Eu peguei alguns trechos ali do conto em que aparecem essas palavras. Mas ou mais. Você vai ter que relembrar agora da diferença existente entre essas duas palavras. A pronúncia delas é parecida. Mas os sentidos são bem diferentes aqui. Rapidamente, só para você relembrar aí. O mais é uma palavra que quer dizer quantidade em algumas situações. Em outras, ela acrescenta circunstância de intensidade. Portanto, é um advérbio. O mais é contrário de menos. Então, geralmente, quando você consegue substituir a palavra mais por menos. Mais, né? Opa! Mais por menos. É você usa sempre, portanto, o mais e não o mas. Ok? Então, mais é advérbio de intensidade. Indica quantidade. Ela é usada para você também fazer comparações. Fulano está mais cansado do que Beltrano. Você entendeu? Mais do que. Certo? Ao passo que mas é uma conjunção adversativa. Uma conjunção que indica aí, que acrescenta a ideia de oposição, de contrariedade. Por isso que ela tem esse sentido. O mas equivale à conjunção porém. Então, geralmente, você consegue substituir mas por porém. Ou por qualquer outra conjunção adversativa. como contudo, todavia, entretanto, no entanto. São todos conectivos que indicam essa ideia aí de oposição. Certo? Então, você vai analisar as frases ali e me dizer onde cabe mais e onde cabe mais. Ok? Agora é com você. E na sequência eu volto com a correção e a explicação desse exercício. E na sequência eu volto com a correção e a explicação desse exercício. E na sequência eu volto com a correção e a explicação desse exercício. E na sequência eu volto com a correção e a explicação desse exercício. E na sequência eu volto com a correção e a explicação desse exercício. E na sequência eu volto com a correção e a explicação desse exercício. E na sequência eu volto com a correção e a explicação desse exercício. E na sequência eu volto com a correção e a explicação desse exercício. E na sequência eu volto com a correção e a explicação desse exercício. Então, vamos à correção. Não, os meninos não tinham o céu, mas decidiam que destino dar aos pássaros. Vamos ler novamente. Não, os meninos não tinham o céu, mas decidiam que destino dar aos pássaros. Percebeu ali? Essa ideia de oposição, que eles não tinham o céu, certo? Porém, decidiam que destino dar aos pássaros, mas decidiam que destino dar aos pássaros. Percebam ali que a gente tem uma oposição entre as duas informações. Os meninos não tinham o céu, certo? Mas, mesmo assim, eles decidiam que destino dar aos pássaros, ou seja, eles tinham um certo poder nesse sentido. Então, essa é o lincel, tudo mais. É nesse sentido, mais ou menos aí, ok? A B ali, ó. Então, a B. Devia ter dez anos? Não, mais que isso. Quando nos cruzamos, suscetamos o olhar por uns quatro, cinco segundos, uma eternidade para a concentração infantil. Perceba ali que o mas não cabe, não faz sentido, porque não há ideia de oposição ali. Não há ligação entre uma oração e outra. Entendeu? A ideia de quantidade ali. Portanto, por isso foi usado o mais. Nasceu o menino, o menino entendeu o meu silêncio e as minhas intenções. Mas, tudo o que disse foi, não fui eu. Perceba aquele mas ali? Agora sim, equivale a porém. Indica a oposição. Na D, continuei na minha, embora tivesse mais perguntas engatilhadas. Perceba ali a quantidade também, indicada pela palavra mais. E aí, consegui disfarçar a minha surpresa, mas não a minha incredulidade. Consegui disfarçar a minha surpresa, porém não a minha incredulidade. Então, ali o mas conjunção. Percebeu aí? A utilização dessas duas palavras parecidas, porém com sentidos diferentes. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui a questão de número 5. Os vocábulos em destaque significam respectivamente. Quer dizer, nessa ordem. Primeiro um, depois outro. Então, ali. Os vocábulos. Então, eu quero que você me diga aí, que você pesquise, se for necessário, os significados de circunspecto e solene e assinale a alternativa correspondente a esses significados. Agora é com você. Já volto. E aí, 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 já volto. Vamos checar. Reservado e sério de circunspecto é sinônimo de reservado e solene naquele contexto ali, quer dizer, sério. Você conseguiu acertar, conseguiu chegar aí ao significado, ao sinônimo dessas palavras. Muito bom. Esses exercícios são muito importantes para fazer com que você aprenda palavras novas, para que você aumente aí o seu vocabulário, para que você conheça palavras novas da nossa língua. Vamos ao próximo exercício. E aí, já volto. 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 Então, a ideia vai... Agora que você aprendeu o que é a gradação, o que consiste a gradação, vamos ver ali as classificações dela, a respeito daquilo que eu falei. Na gradação, essa hierarquia pode ocorrer na forma crescente ou decrescente. Quando ela ocorre de maneira crescente, é chamada de clímax ou gradação ascendente. Por sua vez, se ocorre de maneira decrescente, é chamada de anticlímax ou gradação decrescente. Para compreender melhor, confira abaixo dos exemplos. No restaurante, sentei, pedi, comi, paguei. Percebeu ali que há uma sucessão de ideias, uma ordem em que as ações vão acontecendo? Sentei, pedi, comi, paguei. Então ali a gradação. A outra frase, Ana estava pelo mundo e chegou no país, no estado, na cidade, no bairro. Ali o anticlímax quer dizer, vai diminuindo, né? Chegou no país, depois abaixo do país o que tem? Estado, abaixo do estado, cidade, abaixo de cidade, bairro. E se seguíssemos nesse anticlímax, seria, por exemplo, a rua dela, a casa dela e assim por diante. O quarto dela, entendeu? Então continuando aqui, ó. Exemplos de gradação. Por mais que me preocupe, ou melhor, por mais que me procure, antes de tudo ser feito, eu era amor. Só isso encontro. Caminho, navego, voo. Sempre amor. Aí os versos da Cecília Meirelles, note ele a gradação, ele encaminho, navego, voo. Caminho, né? Na terra, obviamente. Navego, aí já vou pra água, certo? E voo, aí já vou para os ares, né? Para o céu, para o alto. Percebeu a gradação? Aqui agora a frase do Machado de Assis. Mais dez, mais cem, mais mil e mais um bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Ali a gravação bem evidente, né? A quantidade que vai aumentando ali, ó. Notou? Mais uma gradação agora do Monteiro Lobato, outro escritor brasileiro. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Aquele é a gradação no sentido inverso agora, né? Pobre, subalterno, nada. E há mais uma frase agora aqui do Chico Buarque. Carregando flores, ia se desmanchar e foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia. De novo ali, a gradação agora no sentido inverto, o inverso, o decrescente, né? Virando peixes, depois virando conchas, virando seixos, virando areia. E talvez se continuássemos aí, desaparecendo. Percebeu? Ótimo! Então vamos, vamos ao último exercício da aula de hoje, exercício 6. Falei sobre gradação, você presteu atenção. Agora é a hora de você colocar aí o teu conhecimento, né? A prova. No fragmento ao lado, identifique os versos que compõem uma gradação. Depois, reescreva. Vamos explicando o efeito de sentido que essa figura de linguagem acrescenta. Primeiro você vai identificar no fragmento os versos em que há gradação. E depois você vai reescrevê-los e aí explicar o sentido que essa gradação acrescenta ali ao texto. Certo? Os versos são esses aqui, ó. E torço para que, na madrugada de amanhã, ou depois, ou ainda mais tarde, daqui a mil anos, tanto faz. Aquele mesmo sabiá me acorde no meio da noite, com seu doce canto de guerra, Sua voz de flauta, pronunciando novas luzes e lutas, Num mundo onde os meninos ressuscitam passarinhos. Agora é com você. Já volto. E aí 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 note ali que ele até usou, é uma figura de linguagem conhecida como hipérbole, ele exagerou daqui a mil anos, percebeu? Exagero também? É isso, chegamos ao final da nossa aula, até a próxima, tchau tchau, cuide-se!